Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da Cagesse, e eu tô aqui pra ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo Cagesse app tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na Cagesse. Agora a gente se posiciona, vai autorizar a Raí Ramos, vai pra fazer a cobrança ali pra equipe Belvinigra. Vai ser autorizado, vai correr pra bola, Raí Ramos levantou pra boca, como ela fica viva. Houve um toque ali, jogador do Ceará reclamam, pedem pênalti. E a bola fica ainda pro Iron, caiu, tossiu na chia, vai tirar de qualquer maneira a zaga. Não vai pra vir. A dúvida é exatamente essa, se pegou no braço, agora a gente tá revendo aqui e pegou, pegou, foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. O Dudu, 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 foi Samuca. O juiz tá olhando até a linha, visivelmente pegou no braço esquerdo ali, do jogador Dudu, camisa número 15. Juiz sinaliza, pênalti. Pênalti pro vovô, fazer a cobrança. Saulo Mineiro fica na risca da grande área, Jordi centralizado no gol, vai autorizar o árbitro, vai pra bola, Saulo Mineiro bateu, gol. Gol! 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 Ita ideia do ganhos do campeão! Por mim na verdade o pecado perdeu, Saulo Mineiro, Saulo Mineiro, setenta e três é a camisa dele, bateu com categoria, não deu pro Jordi, fibra, torcida Olvinegra, é a Bengala da Salvadora, pros Três pontos do vovô Vem galaneiros, vovô Vem galaneiros, Saulo Mineiro Valeu